Dia a dia J Mais. Oferecimento Hiper Pharma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia limpo. Dois alertas de profissionais da saúde foram dados nesta terça-feira. Em Mafra, chama a atenção a incidência de escorpiões pela cidade. Já foram capturados esses animais venenosos em cinco bairros da cidade. Aqui em Canoinhas, o alerta é para a incidência do mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. O primeiro boletim epidemiológico sobre o levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti deste ano revela que 45 municípios catarinenses apresentam alto risco de transmissão da doença. Embora a maioria desses municípios seja do oeste do estado, vários focos do mosquito já foram encontrados aqui no Planalto Norte. Por isso, justamente para que a situação não se agrave, uma reunião na sede da Defesa Civil de Canoinhas traçou uma linha de ação de combate à dengue na região. E é sempre bom lembrar, para se prevenir contra a dengue, não deixar a água parada. Simples assim. O governo do estado está lançando a matriz de alerta epidemiológico, chamado MAI, da Covid-19. Esta nova ferramenta foi elaborada para auxiliar a sociedade catarinense a decidir quais medidas de prevenção devem ser tomadas com base nos dados mais recentes. As atualizações da MAI serão semanais, toda segunda-feira. Os níveis de alerta podem ser baixo, médio ou alto. Eles serão determinados por meio da observação das taxas de incidência de casos de Covid-19 e de casos hospitalizados de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 na semana epidemiológica anterior. Também pelas coberturas vacinais do esquema primário, duas doses ou dose única, para a população vacinável, a partir de 5 anos de idade. E também da dose de reforço para a população, a partir de 18 anos das vacinas contra a Covid-19. Todos observados por município de residência. O interessante dessa matriz é que ela individualiza a avaliação por cidade, como você pode ver nos mapas. Nessa primeira matriz, Canoinhas aparece no nível baixo de incidência da Covid-19, mas com nível alto de doenças respiratórias. Aliás, é o único município aí da região com nível alto de doenças respiratórias. Atenção você que tem perícia médica agendada agora para sexta-feira. Por causa do feriado de quinta, o INSS não vai trabalhar na sexta. O ponto facultativo foi definido hoje. Então, se você tem perícia agendada para sexta, não vá, seja em qual cidade for. As pessoas que precisarem reagendar o atendimento, podem entrar em contato com a central de teleatendimento, um 35, ou ir até a agência, aqui de Canoinhas, funciona das 8 da manhã, às 2 da tarde, para fazer o reagendamento. Como vocês bem sabem, aqui em Canoinhas os servidores seguem em greve, mas a gerente, a Dayane Erzinger, fará esse reagendamento para os próximos dias. Esses foram os principais destaques do dia. Ótimo fim de noite e até a próxima.